Olá, meu nome é Rafaela, sou pontua-inista de Filosofia e Sociologia e agora eu vou tirar uma dúvida da questão do simulado do Enem que vocês fizeram online, da questão 42. Nesse texto, a gente tem a indicação de dois tipos de solidariedade, isso é importante deixar a gente pensar. A solidariedade mecânica e a orgânica, as duas em relação à concepção sociológica do Durkheim. Na solidariedade mecânica, tem a ideia do inconsciente do seu isolamento e aí ele vai dizer que nesse momento o limite da autonomia está confinado. Então a gente tem por um lado uma sociedade que está inconsciente desse isolamento, mas que tem um isolamento e que a integração moral da consciência está ligada diretamente ao indivíduo do grupo. Então ele até cita a ideia de que você consegue descartar facilmente esses indivíduos, você consegue dispensar esses indivíduos sem nenhuma grande dificuldade. E na solidariedade orgânica, por outro lado, então se por um lado a gente tem a mecânica que é largamente inconsciente desse isolamento, na solidariedade orgânica você tem consciência coletiva. E aí você vai ter essa consciência coletiva que é mediada pelos seus laços. E ele dá um exemplo aqui muito forte que é quando você tem a criação da especialização ocupacional na divisão do trabalho. Essa solidariedade orgânica, ela se amplia. É isso que o texto está falando em síntese. Aí a pergunta é, a respeito do argumento de solidariedade na concepção sociológica de Durkheim, ou a letra A, processo de solidariedade é consciente? Ele não especifica aqui nem que solidariedade ele está falando. A gente não pode afirmar essa alternativa sem especificar de qual solidariedade eu estou falando. porque o processo de solidariedade mecânica não é consciente. Não é consciente no seu indivíduo, né? Ele é consciente no consciente coletivo, mas no individual você não tem essa consciência. Letra B, baixa a divisão do trabalho conecta os indivíduos. Pelo contrário, o final aqui, as últimas frases mostram que na solidariedade orgânica, quanto maior a divisão do trabalho, mais os indivíduos estão se conectando, mais eles conseguem se identificar e criar esses laços. Alternativa C, independência dos indivíduos torna desnecessária a sua consciência coletiva. O texto não está falando isso, tá, gente? Alternativa D, evolução da sociedade é a maior consolidação das solidariedades mecânicas. A evolução da sociedade, ele está conectando com solidariedade mecânica. Lembrando que solidariedade mecânica é quando você tem essa inconsciência em relação ao seu isolamento enquanto indivíduo. O que domina ali é a consciência coletiva, que vai trazer traços similares e que vai limitar a autonomia. Então, não é isso que é considerado a evolução da sociedade, tudo bem? Então, a gente podia ir por eliminação e chegar na alternativa E, que é a correta, ou a gente podia ir direto para E pensando que a consciência coletiva, a mediação dessa consciência coletiva vai acontecer com a divisão do trabalho. Então, quando você tem a divisão do trabalho e você tem essa especialização, as pessoas, elas tendem a ter uma noção maior de coletividade, porque elas estão juntas naquela situação. Então, podia ir direto na E ou ir por eliminação.